E aí pessoal estamos de volta então aqui continuidade esse é o vídeo 2 da série de doenças de jibóias tá então o propósito das principais doenças de jibóias se você não viu o vídeo 1 sugiro que dê uma pausa volte assista o vídeo 1 para entender a sequência e toda dinâmica o propósito desse conteúdo beleza e só então a gente já trabalhou um pouquinho sobre pneumonia e um pouquinho sobre estomatite e ainda nós temos ainda alguns pontos a serem tratados e vamos começar com o regurgito regurgito vômito então cada um vai falar de uma coisa mas é a mesma coisa então seria o que o que a cobra comeu ela bota pra fora pela boca e nós temos principalmente a gente trata diferenciar de duas formas tá então tem um regurgito de poucos dias que aquele animal mal digerido então é normalmente é fedorento a cobra comeu e não conseguiu digerir ela regurgita o rato ainda em processo de gestão e decomposição então tem pata de rato é pedaço é fedido é carniça é e tem que ficar atento que é um indício é um indicativo e tem o outro regurgito que é o que é o bolo de pelo que parece assim que ao no decorrer das alimentações alguns animais podem acumular pelo nas pregas estomacais ali e põe pra fora um negócio mais sem cheiro tranquilo mas também assim a gente não sabe ainda se o alguns animais pode fazer parte do bicho ou não estão estudando em cima disso de qualquer forma hoje aqui é só para dar uma pincelada e falar um pouco nós vamos ter vídeo específico de regurgito tá pra frente na série já está na nossa lista pessoal então o regurgito pode acontecer por várias motivações dentre elas manejo inadequado os primeiros cinco dias é recinto inadequado baixa condição de termo regulação ou seja que o animal possa controlar a própria temperatura então calor demais o bicho vomita frio demais o bicho vomita tudo isso a gente tem que ter cuidado riscos esse regurgito pode lesar o trato intestinal o trato e o bicho poder ter um processo infeccioso aí tá então se o seu animal regurgitou acompanhe de pé pequena alteração de comportamento procura o veterinário urgente e dica muito importante pelo menos 20 dias sem alimentar para deixar recompor o que pode ter machucado irritado ali é durante o regurgito outro ponto importante que a gente tem que trabalhar já tem um vídeo que a gente fala assim a gente tinha que citar aqui que é desde que diz dizer que diz o problema na troca de pele então a troca de pele do animal ela não saiu ela entrou toda ou ela saiu em pedaços precisa de uma tensão redobrada tá a gente falou no vídeo dos principais motivos tudo mas isso pode ser um indicativo de outras doenças então se o animal está com pneumonia ele tende a desidratar se está desidratado vai ter dizer que diz né a chance é gigante se o animal está com algum ectoparasita nós vamos falar também chance de dizer que diz beleza então dizer que diz cabe atenção especial porque ela ela em si não é doença mas ela pode ser sintoma de alguma doença então precisa ficar atento beleza e nós temos aí problema pessoal pergunta muito tiago como vem fugar a cobra tudo é importante que eu só reforçar o seguinte o vermífago é remédio bem então de remédio quem prescreve é veterinário você não pode dar remédio animal sem consultar um profissional da área então se você está com dúvida que o seu animal tem endoparasita ou não é fundamental você procura um veterinário que vai fazer primeira coisa que vai fazer um exame de fezes que ninguém que vai pode ficar dando remédio sem nenhum motivo então se no exame de fezes foi constatado algum tipo de parasita ele vai então prescrever o remédio certo dá pra não ficar o dano remédio à toa e inclusive selecionando parasitas resistentes então é importante que não dê remédio sem de fato animal precisar beleza ectoparasitos carrapatos e vamos dizer nós temos um violino é que é um violino de cobra vamos colocar uma foto no cantinho do vídeo pra vocês verem que é o fionissus natrices é um nome científico e é um bicho assim do tamanho da cabeça de um alfinete ele fica embaixo da escama e uma fêmea pode mandar até 5 mil ovos então é dificílimo controlar tem que dar uma geral no recinto trocar substrato tudo pra conseguir acabar normalmente front line zera e front line legal a base é fipronil tá não estamos fazendo propaganda de remédio mas é um remédio de uso externo então é tranquilo é a base é fipronil é você consegue comprar manipulado é e ele normalmente zera mas é importante tem que passar no bicho e tem que passar no recinto tem que limpar o recinto todo a gente recomenda descartar substrato tudo dá uma geral mesmo pra conseguir zerar e também tem os carrapatos grandes é do gênero anglioma aí aqui eu conheço tem duas espécies que podem é no brasil que são especialistas em animais de sangue frio tá são carrapatos maiores e que normalmente assim é fácil de ver parece que a parte de cachorro é cinza grande é e tchau minha copa pareceu o que eu faço você não pode puxar o carrapato você puxa o aparelho bucal dele fica no corpo do animal e dá uma infecção então carrapato para remover carrapato fica até uma dica que é o seguinte você pega ele ou com a mão ou com pinça se ele não for o tamanho é você poder pegar com os dedos e gira ele 360 graus e vai girando até ele soltar o aparelho bucal então assim a chance de infecção é mínima pode acontecer mas é mínima é a melhor forma de retirar e o ideal é bate o produto se você bater o front slide no carrapato vai morrer bater o fim pro rio o carrapato vai morrer e depois ele cai sozinho é mais seguro mais tranquilo sem risco nenhum de infecção é no caso de algumas infecções por exemplo estomatite é pneumonia ou algum outro tipo de processo infeccioso pode dar também abscesso no corpo dos animais então se o seu animal começar a apresentar é bolhas no corpo a pele está levantando está dando alguns caroços no corpo dele pode ser a formação de abscesso como eu comentei anteriormente o pulso desses animais é sólido então forma o caso e ele acorda como lá embaixo da pele levantando a pele tem que investigar a origem desse abscesso se poderia ter originado uma morrida de rato ou se pode ser uma septicemia que é uma infecção generalizada quando a infecção chega no sangue beleza então pessoal esse aqui são os principais problemas principais doenças que a gente enfrenta no cativeiro o propósito como eu falei é ajudar com que você possa identificar pequenas alterações e tomar as providências necessárias 99% da providência o que procure um veterinário a gente tem que trabalhar sempre com especialistas são pessoas que de fato foram capacitadas para tratar do seu animal com a melhor qualidade possível nós temos vários determinados parceiros veja nossas redes sociais em parcerias vocês vão encontrar lá falando nosso site a gente indica alguns também é lembrando aquilo a gente apenas passa o contato de profissionais habilitados tem excelentes profissionais no brasil mas aí todo o atendimento é a responsabilidade da clínica beleza só destacando então era essa proposta a gente fica muito satisfeito com as contribuições então se você tem um assunto que você quer saber melhor deixe um comentário a gente queria saber mais sobre esse assunto a gente vai se esforçar pra fazer o quanto antes né e atender isso aí tudo bem muito obrigado pela atenção se você gostou de um like curta nosso canal acione o sininho aí pra ficar atento a novos vídeos do canal toda semana vídeo novo com conteúdo de qualidade e o propósito é único e exclusivamente ajudar para que você e sua animação esteja cada vez melhor beleza sucesso galera embora arco-íris da amazônia hoje aí participando dá um tchauzinho valeu e aí e aí A CIDADE NO BRASIL